Oi, pessoal! E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Quando vocês vão entrando, eu vou convidar o povo aqui. Cadê vocês? Vamos lá, vamos lá. Pronto, aqui tá certo. E aí, gente, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos falar sobre... Hoje não, né? Agora, porque a gente já teve uma live de manhã. E agora eu espero que a conexão vai ficar tranquila. Porque hoje de manhã, a hora que eu vim pra cá, eu tava conectada num outro... Num... Como é que chama o negócio? Esqueci como é que chama o negócio. Mas eu tava conectado num ampliador de Wi-Fi. E ele fica longe. E aí, ao invés de eu estar conectada no Wi-Fi, eu tava nele. Aí, por isso que ficou travando a live de hoje. Mas, ainda assim, o conteúdo da live de hoje foi muito legal. Foi bem... Bem completinho. Quem não viu, não deixa de ver. Então, mas hoje nós vamos falar sobre como deixar a tradução de lado. Esse é um problema muito frequente que eu vejo na maioria dos meus alunos. Porque muita gente usa isso. Tem até escolas que usam a tradução como meio de ensino. E, gente, em nenhum momento eu estou falando contra a tradução, tá? Não estou condenando 100% o uso do tradutor. Ele... Se você souber usar, é uma ferramenta muito boa, que ajuda bastante. Porém, não deve ser a ferramenta número 1 que a gente vai usar, né? Então, hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de como deixar a tradução de lado. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que... Pra deixar a tradução de lado, a primeira coisa que vocês precisam fazer é consumir conteúdo em inglês. Eu acho que eu falo isso muito, eu falo isso sempre. Você precisa se expor ao idioma. Você precisa estar constantemente ouvindo inglês. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu cérebro, essa máquina, assim, incrível, que ela reconheça o inglês como uma língua que precisa ser reconhecida, tá? Então, esse é o primeiro passo pra você deixar a tradução de lado. Você precisa consumir conteúdo em inglês. Mesmo que você não entenda nada no começo, mesmo que você se sinta perdido, tá? O fato de você estar ouvindo, você está treinando o seu ouvido e o seu cérebro a reconhecer o idioma, tá? Então, esse é o passo número 1. O segundo passo que você precisa pra deixar a tradução de lado é que eu falei na aula de ontem e falei na live de terça. Você precisa esquecer o português quando você estiver estudando. E eu digo no sentido de, por exemplo, você vai ver um filme ou um seriado, você não vai assistir ele com legenda em português. Muito menos dublado, né? Mas você não vai assistir ele com legenda em português. Por quê? Porque mesmo que você coloque o áudio em inglês, como eu falei na aula de terça-feira, o seu foco com a legenda em português vai estar na leitura. Então, você vai estar focado em ler português e não em ouvir inglês, tá? Então, esse é um erro muito comum entre estudantes de inglês que querem usar filmes e séries pra aprender. Eles acham que simplesmente por estar com áudio em português, eles vão estar aprendendo alguma coisa. E na verdade, não vou dizer que não aprende nada, mas você vai estar aí 90% aprendendo português. que não é o nosso objetivo, né? Quando a gente usa filme e série pra aprender inglês. Então, você precisa se forçar a isso, tá? É difícil no começo, você vai se sentir perdido. Mas eu prometo que com o passar do tempo, seguindo o passo a passo que eu passei, na aula de terça e na aula de ontem, tá? Se você não viu a live de terça ou a live de ontem, elas ainda estão disponíveis. A live de terça tá aqui no Instagram e a live de ontem foi no YouTube. Foram duas horas e meia de muito conteúdo, gente. Então, quem não viu, ainda tá disponível, tá lá no canal do YouTube. É só ir lá assistir, tá? Por enquanto tá disponível. Mas o que acontece? Então, você precisa se forçar. Você precisa tirar a legenda, tá? Tirar o português e focar no inglês, tá? E outra coisa... E por que a gente... Eu falo bastante disso. E por que é tão importante a gente deixar a tradução? Gente, eu vi isso uma vez, tá? No caso, fazendo uma comparação com a legenda, eu vi isso de um outro professor de inglês, bem famosinho aqui na internet. E ele falou o seguinte, que é uma coisa que é verdade. Gringo não vem com legenda. Então, se você fica dependente da legenda, se você fica dependente da tradução, quando você for pra fora, quando você for falar com um estrangeiro, você vai penar. Porque eles não vêm com legenda. Não tem tecla SAP. Não tem como você pegar e ativar um tradutor. Então, se você não se expor ao idioma, se você não se forçar a tentar entender o inglês por si só, você vai penar muito. Você vai penar pra sempre quando for tentar se comunicar com um estrangeiro ao vivo e a cores, tá? Então, mais uma razão pra gente tentar deixar a tradução de lado. E como é que a gente vai fazer isso, né? Porque eu sei que quando a gente tá aprendendo, a gente acaba querendo saber o que a gente tá lendo, o que eles estão falando. Em relação a vídeos em geral, eu digo, a minha recomendação número um é busque entender as coisas pelo contexto em que elas acontecem, tá? Eu tenho uma experiência bem legal. Eu, quando eu tava estudando inglês, eu gostava muito de assistir filme. Eu sempre gostei, né? Eu e a minha irmã. E na época, né? Naquela época não existia Netflix. A gente tinha o costume de baixar os filmes e as séries da internet. E eu lembro que a gente baixou um filme com as gêmeas Olsen. Elas, acho que elas nem fazem mais filme agora. Mas na época elas eram... Tavam na moda e elas fizeram um filme chamado No Pique de Nova Iorque, em português. Em inglês é New York Minute. E eu lembro que a gente assistiu... Quando a gente baixava, não vinha com legenda. Então, era só inglês. Então, a gente sempre se forçava a assistir assim. E eu lembro que tinha uma cena no filme. Elas passaram por várias situações, assim, cabulosas, assim. Situações bem complicadas, bem adversas. E elas estavam andando no sistema de esgoto de Nova Iorque. E aí, o que acontece? Uma olha pra outra e elas estão reclamando, assim, comentando das coisas que aconteceram. E aí, uma olha pra outra e fala... You have to look on the bright side. Tá? E aí, quando eu ouvi aquilo... Não sei se vocês entendem, né? Não sei se todo mundo aqui já estuda inglês ou tem algum conhecimento. Mas... You have to look on the bright side. Se eu traduzir isso ao pé da letra, tá? Significa que você tem que olhar pelo lado claro das coisas. Então, eu, na época, eu tava, acho que no... No básico. Comecei no intermediário. Não tinha muita noção ainda das coisas. E aí, eu ouvi isso. Eu falei... Nossa, você tem que olhar pelo lado claro das coisas. Soa meio estranho, né? Mas aí, pelo contexto da situação, elas estavam comentando sobre... Estavam numa situação difícil. Comentando sobre tudo o que tinha acontecido. E aí, ela falou isso. Eu entendi pelo contexto que aquilo queria dizer que... Ela tinha que olhar pelo lado bom. Sabe? Pelo... Pensar positivamente. E aí, eu lembro que depois, numa aula do meu curso de inglês, eu tava fazendo uma atividade com um amigo. A gente tinha que dar conselhos pra escrever. Como se fosse dando conselho pra uma pessoa. E aí, eu peguei e falei... Falei pra ele, escreve aí. You should look on the bright side. Tipo, você deveria olhar pelo lado claro das coisas. Aí, ele... Mas, Ana, o que é isso? Eu falei... Não sei o que significa direito, mas eu sei que nesse contexto tá certo. E, algum tempo depois, eu descobri que, realmente, o meu pensamento estava certo. Então, assim, quando a gente se força pelo contexto, a gente consegue entender coisas. A gente consegue usar, replicar as coisas com base no contexto, tá? E outra questão que é muito importante você levar em consideração o contexto, é porque, no inglês, existem palavras... Não sei se vocês já sofreram com isso. Quem quiser, me conta aqui no chat se já sofreu com isso. Olha, essa situação. Uma palavra em inglês pode significar 300 mil coisas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a palavra make... Make é fazer, né? Se a gente pegar o verbo make, é fazer. Mas, se você pegar make up... Tipo, se eu falar make up your bed... Significa arrumar a cama. Se eu falar make out... Make out significa ficar, tipo, de beijinho, sabe? Ficar com alguém. Então, make out. Ou até dar uns amassos, né? Essa seria a tradução mais certa, eu acho. Se eu falar make up, pode ser maquiagem. Se eu falar make up your mind, é decida-se. Então, assim, um verbo, tá? Ou make, que é fazer. Dependendo do contexto, dependendo de com quais palavras ele aparece, tem significados completamente diferentes. E quando a gente tem um vocabulário um pouco limitado, a gente não tem muito conhecimento, a gente está começando, se a gente se prender ao significado, à tradução da palavra, a gente não vai entender. Imagina você está... Você sabe que make significa fazer. E aí você vê alguém falando no contexto. Ah, make up your bed. Você fala, nossa, fazer a cama? Você pode ficar um pouco perdido. Apesar de fazer a cama, talvez você consiga adivinhar. Mas você vai ficar um pouco perdido. De repente alguém fala assim, make up your mind. Nossa, fazer alguma coisa na mente? O que ele está falando? Entendem o que eu quero dizer por entender pelo contexto? Quando a gente começa a entender pelo contexto, a gente amplia os nossos horizontes. A gente consegue... Por isso que eu gosto dos filmes e das séries. Porque eu não sei vocês, mas eu sou muito visual. Eu tenho... Eu diria ter memória fotográfica. Eu lembro as coisas com base na imagem. Então, quando você vê... Principalmente usando os filmes e séries, quando você olha a cena e você conecta com aquilo que você está ouvindo, você guarda isso no memória. Mas o seu cérebro, ele guarda, ele armazena. Principalmente se for algo que te chamou a atenção. Então, você vai saber usar aquela frase, ou aquela expressão, aquela palavra no futuro, com base naquilo que você viu. Naquela experiência que você viveu, vendo aquela cena. E isso vai te ajudar a não ficar dependente da tradução. E claro, é legal depois você pegar a expressão e procurar no dicionário, no tradutor, para você ter a noção de qual é o correspondente português. Português é legal, tá? Lembrem-se, eu não estou condenando o uso do tradutor. Mas eu quero que vocês... Esse deixar a tradução de lado, é no sentido de vocês deixarem a tradução de lado na mente de vocês, tá? Porque... Eu falei isso ontem, eu vou repetir. O meu intuito aqui é ajudar vocês a conseguirem pensar em inglês. Para que vocês consigam processar o inglês da mesma maneira que vocês processam o português. E é bem interessante mencionar o português, porque se você parar para pensar, como é que vocês aprendem o português? Como é que uma criança aprende o português? Eu tenho um filho, meu filho tem... Faz dois anos, mês que vem. Ele não fala muita coisa, né? Só que ele está aprendendo português aos poucos. E como é que ele está aprendendo? Ele está simplesmente ouvindo, gente. Ouvindo muito, porque ele não entende porcaria nenhuma. Sabe? Não sei quem tem filho aqui, já passou por isso. Você fala não, aí a criança olha para você e vai lá e faz. E você fala não, e ela olha para você, ela ri da sua cara. Não quero que você esteja rindo da sua cara, né? Mas ela ri, por quê? Porque ela não entende. Tá? Mas com o tempo, quando você fala não e você tira alguma coisa dela, ela começa a entender que quando você fala não, ela vai entender que ela vai ficar sem aquilo, porque aquilo não pode, né? Um outro exemplo, com o meu filho também, eu ensinei para ele, eu pretendo ensinar inglês para ele desde pequenininho, eu ensinei para ele o que significa clap your hands. Não sei se vocês sabem, mas clap your hands é bater palma. E eu falei para ele, clap your hands e bate palma para ele ver. Então, hoje, toda vez que eu falo para ele, clap your hands, ele bate palma. ele não sabe o que clap significa, ele não sabe o que hand significa, ele não sabe o que hand é mão, mas pelo contexto do que ele viu, ele entende que clap your hands significa bater palma. Tipo, ele sabe executar a ação. E eu quero que vocês tenham essa, peguem esse exemplo e levem para a vida de vocês para vocês aplicarem na hora de aprender inglês. Vocês vão aprender inglês da mesma maneira que vocês aprendem, aprenderam o português, tá? Então, aprender pelo contexto é a melhor coisa que existe, tá? Isso a gente chama de the natural approach ou abordagem natural. Você aprende a língua com naturalidade, sem ficar forçando a barra, tá? É lógico que a maioria aqui já são todos adultos e como a gente já tem o domínio de uma língua, a gente pode combinar, a gente pode pegar o contexto e alinhar com outras coisas, treinar gramática, treinar linsulin, treinar writing, reading, mas eu quero que vocês entendam o princípio, tá? Fazendo isso, vocês conseguem deixar a tradução da mente de vocês, tirar a tradução da mente de vocês, tá bom? Uma outra coisa, foi uma dica que eu dei ontem de um exercício muito simples, gente, que vocês podem fazer pra conseguir fazer isso, tá? Vocês precisam, como eu falei no início, treinar o cérebro de vocês a pensar em inglês. E como é que você faz isso? Um exercício bem simples. Olha ao redor de vocês, tá? Eu vou olhar aqui, na minha frente tem o meu computador que morreu ontem, né? Quem me acompanhou nos stories sabe que meu computador morreu. Mas eu olho assim pra minha frente, eu tenho o quê? Eu não tenho um computador, eu não tenho um notebook, tá? Quem sabe, pra quem não sabe, notebook a gente fala em português, tá, gente? Porque em inglês, isso aqui a gente chama de laptop, tá? Notebook, em inglês, a gente vai falar laptop, porque notebook é na verdade isso aqui, um caderno, tá? Caderno é notebook, o notebook é um laptop. Então, eu vou olhar pra minha frente e eu vou olhar assim, hum, a laptop, eu não vou falar um notebook, vou falar um laptop. eu vou olhar pra isso aqui e não vou falar, nossa, minha garrafinha de água. Eu vou olhar e eu vou pensar, hum, bottle of water, so, a bottle of water. Eu vou olhar pra minha caneta, eu não vou falar uma caneta, eu vou falar a pen, a pen. E com isso, o que esse exercício vai fazer? Ele vai forçar o seu cérebro a buscar as palavras que você já conhece em inglês. então você olha pra sua mesa, você pensa, ah, a desk, no caso, mesa de escritório, né? A desk, a cell phone, a smartphone, tá? E com isso, vocês vão estar treinando o cérebro de vocês a buscar as palavras em inglês. E aí, feito isso, vocês olhem, então olhem ao seu redor, vejam os objetos, vejam as pessoas que estão ao redor de você, ah, você tá na rua, a man, a boy, a woman, a girl, a car, a bus, sabe? E olhem pra isso e depois de vocês escolherem o objeto, descrevam eles, tá? Isso aqui, bottle of water, ok? Orange, orange, ela é laranja, tá? Ela tá cheia, então, it's full, it's full, ok? Então, com isso, eu tô buscando aqui o vocabulário que eu conheço, tá? E se você não souber o que você quer falar, é uma excelente oportunidade de você ir no dicionário e buscar a palavra, porque você vai adicionar vocabulário também ao seu repertório. E depois, feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar e pensar em verbos que você pode usar com essa coisa. Por exemplo, olhando aqui pra minha bottle of water, que é orange e que tá full, eu vou pensar drink, drink. Então, o que eu faço? I drink water, tá? E aí, você começa a formar pequenas frases, tá? Com isso, você vai treinando o seu cérebro a pensar em inglês. Uma outra dica muito legal que eu dei ontem e que até a Maria do Carmo, que ela tava presente ontem, ela falou isso. Foi a Maria do Carmo? Ou foi a Lohana? Não lembro. Uma das duas falou sobre isso, que fez isso já. Acho que foi a Lohana, na verdade. Você pode colar post-its pela casa ou etiquetinhas nas coisas que você quer lembrar a pronúncia, tá? A pronúncia na palavra. Porque às vezes, e esse é um ponto muito importante também, às vezes a gente se preocupa tanto em aprender vocabulários mais sofisticados, de coisas mais muito específicas, e a gente acaba negligenciando as coisas simples. Eu contei ontem que quando eu fui pro navio, eu já tinha inglês fluente, tanto que eu contei a minha experiência ontem, eu consegui vaga pra um navio que era muito mais exigente no nível de inglês, um navio britânico. E aí o que aconteceu? Eu tinha inglês fluente, eu cheguei lá e eu me senti perdida porque eu trabalhei, eu trabalhava no setor de food and beverage, que é a área de alimentação, restaurante. E aí eu não sabia falar, sabe o pratinho que vai debaixo da xícara? Eu não sabia falar pires em inglês. Eu não sabia falar os talheres, eu sabia falar separadamente, eu sabia fork, knife, spoon, mas o conjunto eu não fazia a mínima ideia de como falar. Então eu não sabia que talheres era cutlery, eu não sabia que o pires era saucer, eu não sabia que aquele pratinho menorzinho, aquele pratinho que a gente usa geralmente pra sobremesa, a gente chama geralmente side plate. Então assim, detalhezinhos, gente, eu não sabia e eu me senti perdida. Por quê? Porque eu negligenciei, eu não usava inglês em casa, por que eu tenho que aprender as coisas de casa? Aprendam, tá? Não deixem de aprender, porque faz toda a diferença, porque às vezes você nunca sabe quando você vai precisar. Imagina só, você tá num restaurante ou quem sabe, deseja que vocês todos tenham a oportunidade de ir pra um navio, fazer um cruzeiro, e vocês estão num cruzeiro pelo Caribe, e aí você precisa pedir, você viu que você sentou na mesa e não tem cutlery pra você? Como é que você vai pedir cutlery? Ou não tem o saucer da sua cup? Como é que você vai pedir pra eles um saucer? Como é que você vai pedir pra eles um side plate? Sabe? Se você não sabe esse vocabulário, tá? Então, olhem ao redor de vocês, mas olhem em casa também, porque tem muitas coisas, muitos detalhes dentro da nossa casa que a gente não sabe falar, e a gente nunca sabe quando vai precisar, tá? Então, pra ajudar nessa questão também pra você deixar a tradução de lado, colhem os post-its, sabe? Tem um espelho, colhem um post-it no espelho, falando lá, mirror, o laptop, coloque um post-it no laptop, você tem um monitor, coloque lá, screen, tem um teclado, keyboard, sabe? Coloquem o post-it, porque isso ajuda vocês a olhar praquilo, e vocês vão olhar e vocês não vão pensar em português, vão pensar em inglês, tá? Então, esse é um exercício muito bobo, mas que vai ajudar o seu cérebro, lembrem, vocês precisam treinar o cérebro de vocês a processar o inglês da mesma maneira que ele processa o português. E assim, fazendo isso, vocês vão conseguir deixar a tradução de lado e alcançar o tão falado pensar em inglês, tá? Que esse deve ser, eu diria, como uma obrigação, deveria ser o objetivo de todo mundo, todo mundo que deseja ser fluente, tá? Até porque, o que acontece? Quando você fica dependente da tradução, isso prejudica a sua comunicação. Imagina só, como é que a gente fala português, né? Eu tô aqui falando português, eu não preciso ficar pensando, é praticamente automático, mas eu costumo dizer que algumas pessoas deveriam pensar antes de falar, né? Mas a gente não precisa ficar pensando, é automático. Eu penso português, eu falo português, a pessoa com quem vocês aqui estão me ouvindo, vocês ouvem português, e se vocês estivessem falando comigo, vocês responderiam português, assim, o processo, ele é muito rápido. Só que quando a gente depende da tradução, o que acontece? Vamos supor, eu quero falar inglês com vocês, então eu penso português, eu traduzo pro inglês, aí eu falo inglês, aí você vai ouvir inglês, beleza, você é um nativo, você vai ouvir inglês, vai responder inglês, aí eu vou ouvir inglês, eu vou ter que traduzir pro português, eu vou ter que pensar na resposta em português, pra poder traduzir pro inglês, pra então falar. Eu sei que isso acontece, assim, um pouco mais rápido do que nesse exemplo que eu tô dizendo, mas assim, isso prejudica a comunicação de vocês, porque se vocês pegassem e conseguissem, já direto, ouvir inglês, pensar em inglês, falar em inglês, o processo é muito mais rápido. E é totalmente possível alcançar isso, tá? É questão de treino, e é totalmente possível alcançar isso sem precisar sair do Brasil, tá? Eu desejo que todos tenham a oportunidade de sair, mas é possível alcançar isso sem precisar sair do Brasil. ainda mais com o valor que o dólar tá agora, eu sei que é difícil ir pra fora. Então, treinem, sabe, se exponham ao idioma, ouçam muito, muita música, ouçam muito podcast, assistam TED Talks, vejam filmes, vejam séries, mas sem o português presente, tá? Porque é isso que vai ajudar vocês a deixar a tradução. Vocês precisam, como uma criança aprendendo o idioma, se expor a ele, se expor, se expor, se expor. E é uma exposição diária, Uma exposição constante. De nada adianta você fazer uma exposição esporádica, sabe? Ah, uma vez por semana. Não, você precisa ter um contato constante, tá? Eu mencionei ontem, tem, pra quem quiser, tem um site que é o Radio Garden. Vou mandar pra vocês aqui, ó. Depois vocês pesquisem por esse nome no Google, o que vocês vão achar? O Radio Garden é um site onde vocês conseguem ter acesso a rádios do mundo inteiro, tá? Vai aparecer um mapa, um mapa cheio de pontinhos verdes e você viaja pelo mapa, você pode dar zoom, você pode zoom in, zoom out, você dá zoom, os pontinhos verdes são todos rádios locais, tá? Você consegue ouvir rádios daqui de São Paulo, de Rondônia, do Rio de Janeiro, da Bahia, do México, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, do Japão, das Arábias, você consegue ter acesso a rádios locais, tá? E é uma ótima coisa se você não está lá consciente ouvindo, mas o simples fato de você estar ouvindo, o seu cérebro vai estar absorvendo alguma coisa, mas claro, é importante que pelo menos 15 minutos por dia você faça, você tenha um estudo consciente, tá? Você pare e realmente preste atenção no que você está fazendo, tá? Porque isso vai te ajudar a treinar o seu cérebro a pensar em inglês, tá bom? E é assim que a gente vai conseguir deixar a tradução de lado, tá? Porque, como eu falei, lembrem-se, gringo não vem com tradutor, gringo não vem com legenda, então se vocês ficarem dependentes da legenda, dependentes do tradutor, vocês vão sempre penar, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, me mandem aí no chat, tá? Que essas lives, assim, eu vou fazer mais lives, tá? Durante a semana, eu gostei disso aqui, porque eu posso compartilhar conteúdos mais simples com vocês, mas que ainda assim são relevantes, e então eu vou fazer com mais frequências, com mais frequências, não, né? Com mais frequência, e eu conto com a participação de vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat, se não tiver, eu vou encerrando por aqui, eu espero que tenha ficado claro, espero que ajude vocês nessa jornada rumo à fluência, que vocês consigam deixar a tradução de lado, consigam começar a treinar o cérebro de vocês a processar o inglês, e lembrem-se, sempre que vocês tiverem uma dúvida de como vocês vão fazer, pensem assim, somos crianças aprendendo um idioma, como é que uma criança aprende? Ela aprende ouvindo, 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 ouvindo e copiando aquilo que ela ouve, tá? Ela não usa tradutor, ela não usa, sei lá, ela não lê, ela não estuda gramática, ela ouve, tá? Então, não condenando, tá, gente? A tradutora ou a gramática, mas você não precisa disso para treinar o seu ouvido, tá? Então, não deixe de treinar, e assim vocês vão alcançar o pensar em inglês, e vão conseguir se tornar cada vez menos dependentes da tradução. Espero que tenha ficado claro, muito bom ter vocês aqui, muito bom ter vocês aqui, fico muito feliz, e I'll see you guys soon, ok? Ah, antes que eu esqueça, antes que eu esqueça, antes que eu esqueça, domingo vai rolar uma sessão no Zoom, tá? Já tem uma aula no Zoom, especial, domingo, às 10 da manhã, tá? Eu ainda não, eu vou trocar o link, eu não coloquei o link na bio, eu vou colocar o link nos stories, tá? Acabando essa live aqui, eu vou colocar o link nos stories, para quem quiser participar, se inscrever, porque eu vou mandar o link por e-mail, e no grupo exclusivo do WhatsApp, que eu montei para isso, por quê? Eu pretendo todos os domingos fazer essa sessão no Zoom, por quê? Porque eu quero ter interação com vocês, eu quero fazer algumas atividades diferentes, eu quero realmente ajudar vocês nessa jornada do inglês, tá? Então, quem quiser participar, fiquem atentos aos stories, tá? Eu vou postar agora, o link lá, para quem quiser se inscrever e participar dessa sessão do Zoom, vai ser, nesse domingo vai ser às 10, eu vou ver se eu vou fazer no domingo que vem, porque no domingo que vem, se não me engano, vai ser Natal, né? Não sei se Natal é no sábado, acho que é no sábado, na verdade, né? Então, domingo que vem vai ter de novo e depois no outro domingo também vai ter, então, todo domingo às 10, a gente vai ter sessões no Zoom, tá? Porque eu quero ter esse contato com vocês. Então, é isso, gente, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, have a nice evening, have a nice weekend, guys, tenha um bom final de semana, uma boa noite, e I'll see you guys very soon. Um beijo, tchau, tchau, gente, obrigada por terem vindo.